Vou fazer uma explicação aqui, bem didática, de qual é a diferença de um senador para um deputado. Os dois estão lá em Brasília, os dois integram o poder legislativo da União, os dois são membros do Congresso Nacional, os dois ganham o mesmo salário e os dois fazem as leis federais. Não tem nenhuma lei que não passe pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então eles cumprem funções que são iguais. Eles fazem as leis, eles fiscalizam o governo, eles ganham o mesmo salário e tudo certo. Mas qual é a diferença, então, entre o Senado e a Câmara? Qual é a distinção entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados? O Senado reúne os representantes dos estados, dos entes da federação. Nós temos 27 entes, são 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado elege três senadores, número igual. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Pernambuco. Não importa. Todos os estados elegem três senadores. A Câmara Federal reúne os representantes do povo dos estados. Um deputado federal representa o povo. Por isso que São Paulo tem mais deputados federais do que o Paraná. Por isso que o Paraná tem mais deputados federais do que Roraima. Porque o número de deputados tem a ver com a população de cada estado. Então, eles cumprem funções também diferentes por conta dessa concepção. Os senadores são os representantes do estado. Eles são os representantes da federação. E os deputados são os representantes do povo. Nós estamos falando de pedágio, que envolve o interesse do estado do Paraná, na sua relação com a União. É uma discussão entre rodovias estaduais e federais. Portanto, o interesse do estado é patrimônio do estado. É concessão rodoviária do estado. Então, é uma relação entre estado do Paraná e União. Sabe quem deveria estar na frente da discussão sobre os pedágios? À frente, liderando a discussão, os três senadores. O senhor Sérgio Moro, o senhor Oriovisto Guimarães e o senhor Flávio Arnes. Os três deveriam ser os líderes em Brasília da discussão do pedágio no Paraná. Porque é da função deles. É da função deles. Eles foram eleitos para isso. Eles não foram eleitos para qualquer outra função que não seja a de representar o estado do Paraná em Brasília. Eles são os representantes do estado. Pois nenhum dos três, nem o Moro, nem o Oriovisto e nem o Flávio Arnes, cumprem a sua função nesse momento no que toca ao pedágio, de maneira que se espera. Eles deveriam estar liderando. Eles deveriam ser os líderes. E não o são. Eu fico extremamente incomodado com aqueles que se escondem de suas atribuições. Você elegeu para quê, então? Para quê? Ah, mas dá trabalho, cansa, gasta muita saliva, briga, se desgasta, arruma confusão, te torcem o nariz. Você arruma uma baita briga. Pois é. Mas você vai para a política para quê? Para fazer amigos ou para brigar? Para brigar pelo que é o interesse público, o que é o certo. E os senadores do Paraná estão omissos no assunto do pedágio.